Em Pirapora, o Geraldão ganhou embaixada e o direito de entrar nas bocas mais esquisitas. Bailinho do porão do Bixiga, onde crioulo de mais de 1,70m tinha que dançar dobrado em cima da mulher pra não bater com a testa na viga. Mas foi ali que o Geraldão conheceu os bambas de samba de São Paulo. Jamburá, nego braço, bituxo, marmelada, pé rachado e pato nágua. Pato nágua, um senhor sambista. Pato nágua dançava samba na aba do chapéu. O pato nágua ficava em cima do viaduto do chá, apitando samba e comandava a escola de samba vai vai, desfilando todinha pelo vale. O pato nágua era chefe da torcida uniformizada do Corinthians. Mas não foi de desgosto que o pato nágua morreu, não. O pato nágua foi levar uma cabrocha lá em Suzano Paulista. E amanheceu boiando numa lagoa. Tava comido de peixe e de bala. Como foi, como não foi, ninguém sabe. Difunto não fala. O que a gente sabe é que a notícia chegou no Bixiga na hora da ave-maria. E ali, nas quebradas do mundaréu, o povo inteiro chorou. E o Geraldão, legítimo poeta do povo, chorou por todos nós. Silêncio O zambista está dormindo Ele foi, mas foi sorrindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Escola Eu peço o silêncio de um minuto O bicho O bicho chega a estar de luto O apito de pato nágua e mudeceu Silêncio 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 O zambista está dormindo O zambista está dormindo Ele foi, mas foi sorrindo O zambista está dormindo A notícia chegou quando anoiteceu A notícia chegou quando anoiteceu Escola Eu peço o silêncio de um minuto O bicho chega a estar de luto O apito de pato nágua e mudeceu Partiu Partiu Não tem placa de bronze Não fica na história Sambista de rua Morre sem glória Depois de tanta alegria Que ele nos deu Assim Não tem Um fato Repete De novo O zambista derrou a testa do povo E é mais um Que foi sem dizer Aquele Silêncio O zambista está dormindo Ele foi Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou quando anoiteceu Escola Eu peço o silêncio de um minuto O bicho O bicho chega a estar de luto O apito de pato nágua e mudeceu Partiu 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 Não tem placa de bronze Não fica na história O bicho 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 Foi aclamado Na quadra de samba O bicho Como sambista Três de Santos como sambista imortal da Pauliceia. E um sambista imortal da Pauliceia jamais poderia esquecer do marco zero da cidade, a velha Sé, tirateima dos sambistas de São Paulo. Com a alvenaria, construiu a velha Sé, em troca pela carta de euforia. Trinta mil cruzados que lhe deu Padre Justino, tornou teu sonho realidade. Daí surgiu a velha Sé, que hoje é o marco zero da cidade. Exalto no cantar de minha gente, a tua lenda, seu passado, seu presente. Tebas, meu escravo, profissão alvenaria, construiu a velha Sé, em troca pela carta de euforia. Trinta mil cruzados que lhe deu Padre Justino, tornou teu sonho realidade. Trinta mil cruzados que lhe deu Padre Justino, tornou teu sonho realidade. Trinta mil cruzados que lhe deu Padre Justino, tornou teu sonho realidade. E hoje é o marco zero da cidade. Exalto no cantar de minha gente, a tua lenda, seu passado, seu presente. Praça que nasceu do ideal, e praça escravo, é praça do povo. Velho relógio encontro dos namorados Me lembra ainda do bondinho de tostão Engraxate batendo a lata de graxa E camelô fazendo pregão O tiratema dos sandistas do passado Que chega a barra fundo e dava pés O jogo da tirerê que era formado O ruim caía e o bom ficava de pé No meu São Paulo, ele era moda Vamos dar certo, hoje tem samba de roda No meu São Paulo, ele era moda No meu São Paulo, ele era moda Vamos dar certo, hoje tem samba de roda O meu São Paulo, o Lelê era moda Vamos na sede, hoje tem sama de rosa O meu São Paulo, o Lelê era moda Vamos na sede, hoje tem sama de rosa O meu São Paulo, o Lelê era moda Vamos na sede, hoje tem sama de rosa Um povo que não ama e não preserva suas formas de expressão mais autênticas Jamais será um povo livre Você que vem lá de outras terras pra viver Aqui no meu país Seja bem-vindo, pode chegar Só que existe nova lei que o rei do samba vai proclamar Na folha 20 no parágrafo segundo diz Aquele que negar e não querer sambar Vai entrar numa escola de samba Vai aprender a rebolar E que bom que vai ser, só quero ver Todo mundo sabendo pra valer Olha o nosso rei na rua Sorrindo de bom humor Dizendo que a vida precisa de alegria E com tristeza não se faz amor O povo atendeu o seu apego Abre a lá tristeza que a alegria vai passar Quem vem lá de fora pra viver no meu país Tem que gostar de samba Tem que aprender a samba E que bom que vai ser, só quero ver Todo mundo sabendo pra valer Salve o meu Brasil Salve o meu Brasil Salve o mundo inteiro Só que agora, quem vem lá de fora Vai ter que sambar, quem não sambar vai embora Só que agora, quem vem lá de fora Vai ter que sambar, quem não sambar vai embora E que bom que vai ser, só quero ver Todo mundo sambando pra valer Serelim, serelim, opa Serelim, serelim, opa O samba de São Paulo vinha do interior Vinha dos terreiros de café Era o samba batuque, o samba de trabalho, o samba do toco Foi num terreiro de café que o Zé Maquininha aprendeu samba, congada, reisado E também aprendeu a jogar bola Como boleiro, ele chegou a ser craque Foi ponta direita do rádio de Mococa Um cracão Quando ele pendurou a chuteira, ele veio pra São Paulo Chegou aqui e foi logo sendo capitão Capitão de congada A mulher dele, a dona Chica Foi ser a bandeira da congada E o filho dele, o Zequinha Foi ser sentinela da congada Seu sentinela, o senhor está de ronda Boa noite minha gente Congada vai começar Louvando São Benedito e o povo do lugar A senhora do Rosário foi quem nos permitiu Por isso, canta meu povo que o canto sempre existiu Gente, abram suas portas Ouçam o badalar do sino É dia de festa Do negro santo Que traz no colo branco Jesus menino Nas quebradas da vida, a arte popular era passada nas dicas de pai pra filho A filosofia se aprendia no meio da batalha Na tentativa de ganhar o pão de cada dia Quando Zé Maquininha desencarnou e foi falar com Deus A situação da família do Zeca ficou muito mais pra São Benedito do que pra Santo Antônio Pretinha Aí o Zeca teve que dar duro Foi ser guia de cego, marmiteiro, carregador de saco de batata Deu um duro danado Mas conseguiu entrar pro samba de verdade Pro samba dos cordões Cordão do vai-vai, cordão do camisa verde branco da Barra Funda Depois, primeira escola de São Paulo Lá no Morro das Perdizes, do velho Eupídeo Rosas Depois o Zeca foi pro Morro da Casa Verde E lá tirou diploma de sambista Sambista cheio de mumunha De tal e coisa e coisa e lousa O Zeca do Morro O Zeca da Casa Verde O Zeca Ternura Uma das melodias mais ricas do Brasil Comentei do Brasil Tchau